Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui, então, hoje que é sexta-feira, para a nossa última aula da semana, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas está chovendo bastante aqui na casa da professora. Bom, pessoal, hoje nós vamos finalizar, tá bom? Os nossos desenhos da semana. E você vai precisar de uma folha sulfite, régua, canetinha preta e depois canetinha para colorir, tá bom? Bom, nós vamos começar, pessoal, fazendo uma margem no desenho, tá? Então, eu vou pegar minha canetinha preta, minha régua e vou fazer uma margem. Ah, essa canetinha da professora está bem ruim. Deixa eu ver se a professora tem outra. Ó, não preciso dar para vocês verem, mais ou menos, né? A minha canetinha está... A canetinha da professora não está tão boa. Deixa a professora virar aqui. Agora, você vai primeiro fazer essa margem, tá? Mas acho que dá para terminar. A professora não quer parar o vídeo, só vai ter que procurar uma outra canetinha, mas essa aqui acho que dá para terminar, pelo menos. É, dá para terminar. Ó, galera. Então, ó, pai e a mãe de vocês que estão aí ajudando. A professora vai mostrar como ficou o dela. E vai aproveitar e pegar outra canetinha, vai trocar de canetinha. Ahá, troquei. Achei. Aqui, ó. Ó, então a professora vai mostrar para vocês como é que mais ou menos ficou, tá? Assim, ó. Estão vendo? Agora, pai e mãe. Ó. Nós vamos fazer uma bolinha e vamos colocar alguns números, tá? Por exemplo, o número 1. Ó, vou mostrar como é que vai ficar. 1. Agora, do lado aqui, ó. Número 2. 2. 3. 4. 5. 6. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Estão vendo? 6. Vou continuar. Vamos lá. 7. 8. 9. 10. 11. Encher o desenho. 12. 12. 14. 15. Vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? Ó. Estão vendo as marcações? Vai ficar mais ou menos assim. Eu fiz até o 15. Vou fazer mais um aqui no meio, ó. 16. 16, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Ó. Esse aqui se chama arte abstrata com sequência numérica, tá? E agora, professora? Agora, deixa eu ver uma forma da professora mostrar aqui. Você vai fazer a ligação dos números, tá? Com canetinha e régua. Eu vou ligar o número 1 ao número 2, tá bom? Ó. Assim. 1, 2 e assim vai, ó. 3. 4. Não tem problema se ele passar por cima de outro número, tá? Não tem problema. 1, 2 e assim vai, ó. 5, 6, 7. Onde que tá o meu 8 aqui? Ó, tá longe. 8. 9. 10. 11. 12. Vou mostrar para vocês como tá ficando. 12, 13, 14, 15, e 16, tá? Ó. Vou mostrar para vocês como que vai ficar, tão vendo? Se vocês querem fazer mais, pode fazer, não tem problema, tá? Ele vai ficar assim, bagunçadinho, também não tem problema. E agora, professora? Bom, agora vocês vão ver que vão ficar as partes assim. Você pode fazer pontinhos, ó. Vou pegar um quadradinho aqui, ó. Ó. Vou mostrar. Ó. Agora, eu vou fazer esse aqui de cima, riscos, ó. Agora, eu vou fazer... Outra forma. Assim, ó. Assim. Agora, eu vou fazer riscado. Ó. Tão vendo? Agora, a gente vai pintar o quadradinho, tá? Vou mostrar mais ou menos para vocês. Vou pegar, por exemplo, o verde aqui. E vou pintar dois. Ó. Pintar mais um aqui. Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Pode fazer círculo. Deixa eu mostrar para vocês, mais ou menos. Pode fazer riscado, por exemplo, assim, ó. 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 Riscado, assim. É... Círculo. Deixa eu ver se a coisa pega aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu virar a câmera. Ó. Vou pegar uma outra cor de canetinha, só para vocês, mais ou menos, terem uma ideia, tá? É... Professora, e agora os números? Ó. Estão vendo os números? A gente pode pintar eles, porque agora eles não têm importância, tá? Então, ó. Vou pintar de preto. Ó. Estão vendo ali, ó? Ó. Antes dava para ver que era número, tá? Agora... Professora... Ó. E vai ficar um desenho muito legal. Primeiro, vocês vão ligar, tá? Vão fazer as bolinhas, vão ligar os números. Ó, a professora está apagando, estão vendo? Ó. Porque agora os números não têm mais importância no nosso desenho. A gente só queria fazer a ligação e depois criar as formas, né? Então, ó. Deu certo. Então, terminei. Ó. Pintei eles todos, estão vendo? Ó. Ah, agora eu vou pintar de rosa. Deixa eu achar minha canetinha rosa. Só para mostrar para vocês como ele fica legal, tá? Ó. Essa atividade, essa arte abstrata aqui com... Com números é muito bacana, muito legal. Façam aí na casa de vocês e guardem o desenho, hein? Que depois a professora quer ver. Ó. Eu escolhi rosa, mas vocês podem escolher uma outra cor, que a professora gosta. Ó, deixa eu mostrar como é que está ficando. Deixa a professora arrumar aqui, ó. Ó. Deixa eu pintar mais um, galera. E o último, a professora vai pintar aqui. Só para mostrar para vocês, a professora não vai fazer tudo, tá? Mas só para mostrar para vocês, ó. Como que vai ficar, tá? Olha. Gente, lembrando que vocês podem fazer e colorir diferente, tá? É, é, colorir de uma forma diferente. Posso fazer bolinha? Pode. Posso fazer um risquinho diferente? Pode. Não tem problema, tá? Ó, a professora vai dar um exemplo aqui, ó. Ó, ó. Aí, aqui dentro, posso pintar de amarelo e outra parte de laranja. Pode, não tem problema, tá? Para ele ficar mais bonito ainda, depois que vocês terminarem de pintar, dá para fazer um fundo preto aqui, ó. Estão vendo? Fica super show de bola, super legal. Ó. E super diferente. Tá bom? Faça aí na casa de vocês. Comentem. A professora quer saber se vocês estão fazendo, se vocês estão gostando, tá bom? Um beijo para vocês. Um ótimo final de semana.